Tá pensando em comprar ou montar um PC Gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Esse mapa aqui... É menos ruim desse lado. Vou marcar o A aqui. Aí não foi ninguém A do nosso time, ó. Mas eu tô em casa, pô. Eu não gosto não. Tu manja aí da subbase, da vida. Três K já aqui na sala de máquina. Tô mirado aqui na tubu, mas... Vai vir ninguém, não. Tô me deixando mais um vídeo aqui. Passou A? Passou A. Tu? Dois A. Sabi. Sabi que eu tô oposta, Diana. Sai, vou pegar. Tira. Tira e volta. Tira e volta. Passou. Tô tá dentro do bombe. Dentro do bombe. Boa. 5k, moleque. Sobra nada. Marca aqui comigo, sala de máquina. Ele é muito fácil de dar HS, cara. Eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui a passada do A. Eles vão pro A agora. Tu vai ver. Na próxima, marca comigo, cara. Aqui de novo, ó. Ali é muito fácil de dar HS, cara. Porra, esses caras não vem A não. Esses caras são burros. Não tá dando certo o B no lugar de eles vi A. Mais um. Tem um aqui. Tô. Tá... Tá lá no MF. Eita, deu ruim. Esse aí que matou o geral aí, quem matou o... O MF do tubu, ele tava no MF. O tubu tá no MF. Eita, deu ruim. Ai, caralho. Eu tiro, porra. Tá vendo costas. Eita, o cara tá mais lagado que... Eita, o cara tá mais lagado que... Eita, a cara aí, vai. Me ajuda. Eita, o cara tá lagado. Eita. Depois os outros devem... Ai, tá lá. Nossa, não... Deu não. Deu pra dar a menor balinha. Marca comigo, cara. Que é muito fácil pegar aqui, cara. Não, mas não tem que deixar os caras passar A, pô. O cara não tem ninguém A do nosso time. Os caras doentão. Passou ninguém A, não. Passou ninguém A deles. Ah, fui pescado, cara. Pra direita, eu nem vi. Onde? Tudo em meio? Eu no B. Pô, a gente tá com uma menos. Agora que eu vi. Ah, tá. Aí eu dou isso aí. Esse quadro. Tava sala de máquina. Escreve que ele me matou, peraí. Sala de máquina aí, galeon eêbom. Aí, está limpando. Vai ficar com o teu braço daí, tá? Será? Vamos lá, cadê você e o B? Pegou o C4 já? Viu não. Você com essa marreta aí? Gostou? Eu tava tentando pegar a 9A, cara. Eu tava tentando pegar a 9A, peguei ela. Um balão de festa. Ninguém da SA, cara, esse time é doente, só pode. Tá aí de novo, viu B? Aí, de novo, tem 3 na sala de máquina ali. Peguei um, tem mais dois. Ah, saiu o outro do nosso time, cara. Brincadeira, cara. Brincadeira. Pera aí, tem que matar muito. Aí entrou outro, ó. Boa. Sala de máquina, tá? Isso, isso, isso. Sala do B e o outro tava pra tua direita. Ah, já rusharam já, então. Vou matar direito. Vou tentar, né? Vamo lá. Acho que tem. Eu tenho aqui, né? Ah, deu de Jonah. Tá em cima. Porra. GG, porra. Nós vamos ganhar só com 4 mesmo, carai. Eu só dei HS na sala. Tu é Haski, mano. Tu é Haski. Agora que eu tô 8 barra 0, filho. Agora que eu vi. Não morre, não. Eu tô olhando o ar, cara. Esse time não tá marcando o ar, não. Nem venha de novo. Esse time tem algum do... Eita, porra. Fudi. Pete a cara aqui agora. Ah, meu Deus, cara. Opa, peguei. Dois MF. Um entrou no Tubu. Outro MF. Outro MF. Outro MF. Olha o C4 aqui, filho. Tinha um no meio. Tinha um no meio, tá? O que me matava pelo meio. Avisa o C4, avisa o C4. Onde eu tô? Ah, o Shikugunha tá aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Os caras vão vim ali. Os caras vão vim aqui, quer ver? Falando. Tirar a cara que esse cara... Ai Tubu, 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 tá Tubu, tá Tubu. Olha o C4, Leandro. Tá aqui. Ah, 57, 27. Porra. Mosquei agora. Fica comigo, sala de máquina, no carro. Mas ninguém tá marcando o A, cara. Tenho que marcar o A aqui, ó. Pelo menos se passa. A gente pega o da sala de máquina e rusha a costa do A, pô. Sabendo que não tem ninguém, já vão estar no bom. Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Vou ficar MF. Boa, garoto. Boa, garoto. GG. Carai, velho. Menos um. Nós tamo... Tamo igual a Shikugunha matando. Aqui, Leandro. Meio. Tem base. Base deles, base deles. Ouvi trocando de arma. Ouvi trocando de arma no base deles. Pega lá, pega lá, pega lá. Pega lá, pega lá, pega lá. Vem, 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 monstro. Falei, falei. Falei. Meio. Na porra. Ele deu o último time dele. Olha lá. Olha lá, deu o último time dele. Nossa, miada. Os caras tão tudo de zero, cara. Que time ruim. Tinha mais um zero para vocês. Ele saiu. Foi relogar. Tá aí, ele, ó. Passou. Passou, ó. Passou um só. Vou pegar ele. Vou pegar ele, que tá no ar. Porra, já mataram, filho. Não deixaram nada. Vamos achar a base deles aqui de novo. Tá aqui, mano. Ai, eu ia pegar a costa, mano. Poxa. Doze barra quatro. Doze barra um. Só bote. Tá precisando de um teste de qualidade? DNA Hosts. Link na descrição.